Música Caraca, borracha Esse é o tal do Mula Música O que você vai ver, rapaziada? Certeza O cara é querem pegar por trás Música Música Vamos aganar a fumaça então Vamos ver se vocês são bons Vamos ver se vocês são bons Vou ver se vocês são bons E aí Eu não vou morrer no lugar desse momento, não é o porra Olha, vai vindo, vai vindo Olha os trouxas morrendo Ai, vai morrer no? Olha lá, olha lá, olha lá Caindo, porra, não é possível que não vai morrer E essa torcição lá dentro? O povo tosse, mas ele não morre, não é isso? Não vai ficar um vivo, irmão Rapaz, com uma fumaça dessa O cara ainda tá dando tiro Onde que esse inseto tá, mano? Vamos esperar Vocês roubam o FMJ aqui, ó Tem um inseto escondido aqui em algum lugar, mano Onde que esse arrombado tá, mano? Demorou Já te vi aí, filho Agora vai Não foi não, hein? Eu não posso jogar Mais nada agora, velho Agora vai ter que ser na base da porrada mesmo Porque se eu for lá e explodir os carros, já era a minha missão Beleza Vamos lá, rapaz Vai levantar? Vai não Já era, beleza Qual que é o nosso carro? Beleza Esperar passar a fumaça Pra gente poder ir lá Enquanto isso, vamos coletar o dinheiro dos trouxas que morreram aqui, ó Tô ligado, teve, ó Pegar a arma Aqui, mais dinheiro, ó Esse aqui? Nossa, carrão, hein, velho Olha o tanto de arma Tem alguém atirando? Acho que não Deu certo, hein, mano Conseguimos de boa De boa sim, né? Comecei morrendo Olha aqui, a gente vai levar, ó Estragamos a festinha dos caras Vamos levar esse aqui pra gente Bora Deixa eu só acabar de coletar as coisas aqui Esse carro aqui é top, hein, velho Ó, tem gente aí, escutou? Acho que tem um cara mucosado aqui embaixo Eu escutei alguém atirando em mim, mano Vamos pegar o carro e vamos vazar Que carro é esse aqui, velho? Esse carro aqui ficou bonito, hein? Eu quero saber que carro aqui é esse Albany Buchaner, beleza Vou dar uma olhada nesse carro depois Vamos levar o meu aqui, minha encomenda Eu tô sentindo que vai vir uns vagabundo atrás de mim, mano O motor tá como? Tá aberto Bora Deixa eu ver o que eu tô Essa mesmo Tá nevando Cidade tá como? Só o quiabo Ué, 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 ué Nesse carro não, velho E aí? Tá viajando, Bob? Ai, que burro Dá zero pra ele Tá na Disney Fatal Game Ele viu um convite multijogador Aguenta aí, Fatal É esse aqui, ó Boa Tava bom demais pra ser verdade Por isso que eu não tinha vindo ninguém ainda Vai começar a vir uns vagabundo atrás de mim Fica vendo Só o quiabo, velho Eu não posso estragar o carro Tomar tiro, bater Vai só aumentando ali o prejuízo pra mim, ó Já tá 1.700, não sei porquê, mano Porque eu mesmo não dei um tiro no carro Olha lá, falei, ó Falei, ó Tem que matar os carlocks, senão eles vão detonar meu carro Olha o prejuízo Já fui pra 2.800, ó Os caras arrangados, né Ó, ó, ó Foda que se os caras batem no meu carro, mano O prejuízo é muito grande, velho O jogo é muito mentirosinho Olha lá, olha lá, olha lá Olha isso, olha isso Só o tanto de carro que eles colocaram aqui Vocês iriam isso, né Olha isso, olha isso Não adianta, meu Olha isso Já tá 8.000, 9.000 prejuízos no meu carro Vai ficar a pé aí, trouxa Caraca, jogo Robo esquisito, velho Pra cá não, pra cá Ué, ferraram com o meu carro Bora, leva o carro pro depósito Não tem lugar errado Falou, parça O carro tá atirando O carro tá atirando, não morreu Vamos lá. E aí Bob, tá escutando? Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso?